O que é que está a fazer que vir aqui? Já estou a ficar a pôr hoje. Aplausos 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 É a mágica mulher, Que é o que solta-te, Que tanto irá sofrer, Só nestes igrejas, É um fogo agrancador, Os beijos de nossa alma, Capa! Da altura do amor. É pra ser pra nós, hein? A gente que ela fez pra sempre, Também quer viver. Tem que dar uns dois anos, Todos têm uma tremenda, Ela diria geral, Ter-me ou não entra? Ela entrou outra vez, Por causa do... Eu não lembro. Pronto. Foi? Eu podia ir melhor, mas... Eu podia ir melhor, mas... Agarra o caber, Vá lá. Vá lá. Música 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 Quem canta, só mão espanta. Música Que é verdade? Quem canta? Música E que mal forço? O mal do amor? as malbitas do coração? Música E tu também tens dessas maldetas? Música Eu? Sim, tu? O que é que eu queria saber? Onde vocês são? Vocês quem? Vocês, as mulheres. Tão depressa esquecem aquilo que seguires. Tão depressa ao ouvido do amor que lhe juraram. Mas tu disseste como no Zé. Olha se é principal. É de ti, hein? Ó, por certo, já não te recordas que na desfilhada deira da Broto declarei o meu amor. Mas tudo isso não parece uma brincadeira. Brincadeira? Brincadeira? É para ti brincadeira o amor que me botou no coração? É brincar de sócio ao superexiano? Não te anjo, Zé. Eu não te quis ofender. Mas quem é que pode acreditar nos teus paixões? Dirás. Porque são breves e passageiros como o vento de vai e não volta mais. Quem é que pode acreditar no teu amor? Eu não. Mas há-lhe talvez um homem a mostrar. A sério. Sim, sim. Pretas, leves, descartados. Juro-te. Juro-te. Não juras? Não juraste que o teu amor interna às chica? Ah pá, uma ilha a crudida. Juraste-te. Não, não. Dois meses tanto na mori que olha foi-me-se vivo. Mas elas para mim nunca foram nada. Mas quando em princípio achas que era um pouco. Mas nunca chegaram a ser portugueses. És diferente de todas. Estou com as mais, Zé. Não me trouxe, Maria. Estou contigo em que brincarei a caminho. Em primeiro lugar, que seres filha do meu herói, do meu companheiro, meu mestre, nas espalhas com os dois. Em segundo lugar, Maria. Para além de te amar, recedi-me como te fosse minha irmã. É então que eu nunca posso te livrar. Não me trouxe, Maria. Escuta a voz do meu coração. Estou leal. Estou sincero. Eu amo-te. Escuta-me. Escuta a voz do meu coração. O meu amor por ti. É a pureza do azul do fenômeno que nos corre. O perfume escondeteante das flores que atapete o chão desta campina. E a ardência. A ardência do sol. Deste escaldante sol destas ilhas. que nos aquece, nos escande e nos morro. É lá isso! Confusava-nos, meu herói. Podes-te por aqui, cachorro. Fique-te-as a jantar. Então bota a caldeira ali na barraca e vamos a andar. Vamos a andar. Parece que estás a dar. Nem-nos a dar. Nem-nos a dar. O que eu quero é respeito. Respeite-me. É só agora. Ele não falou respeito, Maria. Pois sim. Pois sim. Mas, oh cachorro, ainda aqui estás. Vamos a mexer. Vamos a andar. Se que jogava-se-me assim. Eu? Eu cá não julgo nada. Mas não o viste. Vamos a mexer. Vamos a andar. Olha o que respeita a sua filha como respeita-se emagá. Está bem. Mas não vês que ela tem 18 anos? E quando as raparigas se têm esta idade, andam-se sempre de miolos quando estás com as trevas. Vai. Desconfio de todos. Menos de mim. Hum... Tu também és cálmos frescos. Palavra que eu não entendo. Porque és muro, menino da caramba. É o que nos filhámos. Depois que não brilhámos, o caralho dos quartieres e o fogo dos milagros. Lá se tal com a mano para dar põe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Pois, 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 são mais que uma foto para ir embora. Pois, 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 não. Mas uma alma do raio é capaz de pensar que eu tenho medo. O quê? Medo? Eu? Caramba! Se eu largou-se, ia tudo numa poeira. Boas tardes, tem-me fulha. E nós que não brigaram. Boas tardes, meu herói. Não. Pois, já aqui está. Ah, eu vou te aportar. O caralho da sobra do meu senhor. É uma descoça. A cidade é o patro do meu condeiro. Ah, essa não está na cabeça de ninguém. Não, pelo menos, pareceu. Ora, a presse é um cabane. Cabane de maldexano. E mais que obrigado. Ah, mas o Zé já os aperto a a cidade. Ah, tu és que é um rapaz valente. Tu és que é um tampinho. Como aquele, há pouco. Parece que és o meu pretendo. Não, meu. E eu digo-vos que uma corrida baixa busca. Não me vá apontar essa outra vez. Alta, mas já sabe. O Zé já me apontou mais uma luz e de vez. Além disso... E para mais do que, patro? Esquece sempre daquela parte de fugir. Ora, é só uma peça. Eu cá não fugi. Boas tardes. Pronto. Vai ficar bem em paz. Então, Zé, boa tarde. Vou transponder aquele cabane. Ao não fornecendo do santo. Fizesse bater a supremacia sobre os outros dois. E mais que não brigava. Amanhã, vamos departar um corredor e dois. Para mandar para a corrida de Santarém no dia 10. Tudo se fará? Eles não vêm nos brincar. Não. Deixar ao nosso cuidado de mandar-nos oito estampas, muros e bravos. Estampas e puxa a mil. Agora parámos. É lá que eu vejo. É. É. Ainda aí, lignor algo. Preciso falar. Ainda lá. Dias. Sou maluco e eu. O rei da draputagem? O rei da draputagem? O que o que disse ao senhor? Sou maluco, senhor. Ai, Maria, Maria, confiante, se me pudesses ouvir e escutar o que diz no meu coração, o certo convidarias-te, o meu grande e puro amor. És tudo para mim, eu amo-te. O meu amor por ti, e ela a Maria, e ela a Maria, gostará de mim. Eu não sei, eu só sei que lhe quero loucamente. Maria, minha Maria, meu quente e ventista sol das lezinhas, Sol, sol das lezinhas, caindo alto dos céus, alaranjado, é um presente de Deus. Sol das lezinhas, que doira toda a campina, é mar do duro embalado pela brisa matutina. Sol das lezinhas, caindo alto dos céus, Alaranjado, é um presente de Deus. Sol das lezinhas, que doira toda a campina, É mar do duro embalado pela brisa matutina. Sol das lezinhas, é a mais linda mulher, Que me espalda de Deus, que tanto me faz sofrer. Sol das lezinhas, é o fogo abraçador, Mais custa a nossa amante, na loucura do amor. Sol das lezinhas, é o fogo abraçador, Que me espalda de Deus. Com esses muitos olhos e estas partes, tão carinhas. Ah, eu estou em creio para a sucessão, Que fosse um homem, havia de me fazer nada bem. Ah, não haja dúvida, a fé, a fé da menina. Sabes, tu gosto. Mas olha, que não sou só eu. Há mais pessoas que gostam de mim. O meu pai, o... O Zé! Ias estou a dizer. Ora, o Zé, um campinho, um Zé. Um campinho, um Zé. Deixa-te-lhe ir se cachorro. Olha lá, minha amiga, tu não te achas bonita demais para a boca daqueles bruxos que só servem para dar a pancada das mulheres. Tia, mas eu não me pretende se não há alguém da minha loja. E isso não pensas tu? E se penso eu, não é assim mesmo, Diana. Quem mais é o Dio de Jaco, só lê um povo como eu. Os pobres são para os pobres. E os ricos são para os ricos? Olha, quem sempre assim é, felizmente. Mas porquê que eu me entendo hoje? E tu já pensaste em transformar a luz na minha vida? Certo, tu já sonhaste com uma vida? Uma vida mais cheia, uma vida mais farta. Teste lindos vestidos, de ferras, trecos, colubos e não chita, como estas a tua saia. Teste um chapéu que a fornece a cabeça. É um fim da vida, luxos e diversões. Teste o risco, vejo teatro e a chileira. E aqui estava até a ser e está às pernas da estranja. E aí, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro. Porquê que eu entendo assim há tão impossíveis? Uma pedra do que é possível, até aos sonhos. E aí, o dinheiro, o dinheiro, o que és uma senhora? Mas o dinheiro não traz felicidade. Ha! Mas ajuda a construir-la. E dura perigo, com este palminho de caro bonito, Tu não achas que mereces mais do que aquilo que o Zé ou qualquer cubra que possa dar? E quem é que havia de ser? Ah, tá. Senhor queridos, o patrão do Ismael. É a tia? O patrão do Ismael. Que ideia é a sua? Que ideia é a minha, né? É um estúdio que eu não conhecei. E afinal, desde lá, porquê é que não conhecei? Porque ele é um rico labrador e eu não faço ter filha do cérebro meu, o maior Alandré. Uma cachorra sem importância. Uma velha, muito velha. E uma moça, muito boa, senhora Leia. O senhor Luís, deu-me um salve, senhor Luís. Não está. Não sou indiscreto de se perguntar o que dizia. Não, que vaqueavam-nos. Que vaqueavam-nos um bocadinho. Minha, minhas coisas de informação. E não diziam mal ninguém. De mim, por exemplo. Oh, nada, não senhora. Nada. Antes assim. E tu, rapariga, perdeste a voz. Juro que não. Estás tão calada. Pensava. Ah, pensava. E quem pensava, senhor? Em mim não era, certamente. Não pensava em mim. Quem pensava em mim? E quem pensava? Não era, não, senhora. Pensava em mim. Não era, não, senhora. Muito boas tardes, senhor Luís. Por senhor, senhora. Adeus, queridos que era. Vem, apaz, mulherzinha. Claro, não falas. Tenho para dizer, senhor, são horas que têm de ir. Claro. Espera, preciso de um ar. A mim? Sim, a de mim. Para quê? Para dizer que te amo. Que me ama. Não. Não brilho, falo a sério. Um homem tem condição do senhor, não pode falar a sério de amor, uma pobre raparinha como eu. Mas porquê? Por que se eu for? Porque aliás não é condição suficiente para que não te fale a sério. Escuta. O coração, bem, o nosso coração, quando ama verdadeiramente com o sujeito, há menos preconceitos sociais. Nem tampouco escolhe a mulher que se apaixona por o facto de ser rica. Amar-me. Amar-me-nos sem saber porquê. Um simples estudo, um eterno paz dado. Quando se descobrem nessa mulher, prendem-nos, subjugam-nos, arrastam-nos para ela como cogentos e loucos. Para nós ela tem algo diferente, misterioso, desconhecido, que nos enlouquece-nos. Nos faz vibrar com mais profundos recetos que o coração. Para o apaixonado não há obstáculos, apenas interesse. Que o homem é isto. É isto mesmo. Não se enlouquece as vossas próprias consciências sociais e monetárias. Nasce-se sim, impuloso e forte, sincero e leal, no repóndito da nossa alma. Mas o senhor não pode amar. Mas porquê? Não é poder amar, pai? Porque é rica, é de outra condição. Eu venho de cá, mas sou mal sem ver. Isto não me interessa, não me tal qual é. Sem ser educada, sem saberes ler, sem ser rica. E se é isto que te impede de acreditar no meu amor, creio que todos esses obstáculos estarão demasiado queridos para que nós possamos vencer. Agora, se não gostas de mim, é outra coisa. Vá, diz-me. Não gostas de mim? Responde. Amas outro? Não, amas outro. Então? Não sei. Não sabe o motivo? Não sei. Se gostas de mim? Sim, se gostas sim. O senhor compreende? Isto é completamente indesperado. Jamais pensei que tal tivesse acontecido. Não sei o que dizer isto. Bem. Maria, ouve! Largo! Ai, tanta gente! Ai, tanta gente! Amiga, eu nem vi. Ai, posso te divertir? Ah, puta! Ai, é! Tá, muita gente que aqui está. Que bom! Ai, o lavrazo! Ai, o lavrazo e a renina! O lavrazo e a a pedicina! Ah, lá o lavrazo e a a pedicina! O lavrazo e 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 a pedicina! Ah, andam os dois à porfilha! A ver que o que não sei conquistar o seu coração! Mas até hoje, a menina tem-se mostrado imprecisa! Ih, mas breve! Breve virá o dia em que a menina saberá escolher! E encontrará a felicidade! Ai, mas antes disso! Antes disso há-de chorar muito alegre! Há uma mulher! Há uma mulher que se lhe atravessa no canino! Ah, mas a menina há de abencer! Os olhos dela! Os olhos dela, se fossem valas! Atravessavam-lhe um pente lado a lado! Tal é o ódio! O rancor! A inveja! Que ela tem! Por a menina vir a possuir o amor do homem que ela gosta! Dê-me agora a sua mão direita! Há nesta longa greve-se que a menina em breve se virá entre o rico e o pobre! Mas isso já disseste naquela hora! Ai, patrão! Hoje nesta tanto mais explicada! É o seu coração quem vai escolher! E encontrará a felicidade que tanto merece! Ai, irá ter muito dinheiro! Dará um grande passeio depois do seu casamento! Atravessará as águas do mar! Irá ao estrangeiro! Ai, e terá três filhos lindos! Dois rapazinhos e uma menina! E morrerá de banhinha! Pronto! Falei bem, senhor! Nunca falaste tão certo! Muito agradecida, senhor! Adeus, menina! Vê-se! Até a cigana de uma cozinha de piano! As ciganas de lhe se encargaram lá! Mas desta vez foi! Ah, vem o dia Pedro! Fala João! Fala Maral! Mais são horas de mim! Mas foi a mão! Não te esqueças, não! Tarei a piano a saber a tua resposta! Mas por enquanto guardo a segreda do que lhe falaste! Vem para o mesmo, Dom Juan! E tua eterna insinuadora! Uma insinuação só do Ismaquo! É uma censura indireta! Disfarçada! E portanto, se eu não ser a soreia, também não me insinuei! Apenas disse o que eu! Comenta lá, não é tudo! Por brincar-te ao amor! Se inscreverá! E brincar é que se faz a desgraça alheia! Não me entendo a dizer certo! Insinuou! Faz milhas das palavras de António Pão! O poeta não diz! Insinua simplesmente! E eu, sem ser poeta, Apenas fiz transparecer aquilo que o senhor compreendeu perfeitamente! Ter uma extração, um conselho, Ou uma lição demoralada disso! Quando muito, mas palavras sem o que se sentindo, Que o fizessem crer em si! Pensar e considerar! O que tens nós a ver com a vida de um filho? Nada, papá! Só tiramos o nosso passeio, e deixamos o pismático, e metemos ao lugar de uma semana nova que não pode ser! Não? Eu tiro-lhe para casa, papá! Então vamos nós! Até já! Vamos lá, papá! Até já! Até já! Eu uso o barco! Sempre o mesmo barco azul! Deixa-te as tuas ideólicas em situações! Tens razão! Mais a mais que tenho eu a ver com a tua vida! Ou com a desgraça que possas causar a essa rapariga! Porque julgas o balco? Julgo tal palco! É como sou eu, vir viados! O barco azul! Um novo novo Antenorio! O doutor? Insinuente! Que para a satisfação dos seus caprichos, dos seus apetites, dos seus instintos de animal primitivo, perdoa-me a fazer de investir-lo, não existe em lançar na landa de Antenorra uma pobre gemma satânica! Bom, eu tenho certeza que é isso que eu me entendo! A meia espatiada entre as três namorados e com curas como quem consciei, com promessas de bem-se sente e mais gostosa, se duzi-la! Sabendo de antemão que é uma questão de tempo ela cair nos braços, ele te ama! Mas talvez, ingenuamente, deixar-se arrastar para o pecado na ilusão que encontrará em ti o amor e a felicidade que deseja. Moralista. A moral como se veja é toda aquela que te falta. Porque é esta. Não vou abrir-se a deixar-nos um cabalho para contigo. Além disso... Não tem nada a ver com a tua vida, não é? É isso mesmo. Mas faz-me ver, abaixando-te os teus sentimentos. No entanto, perdoa-te-me. Uma mulher nunca o consegue lindrar. Mesmo dizendo insolências, é sempre gentil. Igual que disser, nunca me ofende. Principalmente se fala de respeitado. A CIDADE NO BRASIL 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 Para ti nunca fui nada. Somo amor de esperada. Que se atira por despeito. Mas já não esquecerei a paixão que lhe entreguei. Radiante no meu peito. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL París, ô marido, ô raparito, ô cachorro, tu não me ouves? Sim, rapaz, que pressa! Poder, não, estou cá com uma larica, nem cinco de estama. E toma-se a sexta. Não demora, só mais um bocadinho. Que come a gente. Sempre o mesmo, não é? Cobos com feijão mal azeitadas e uma sardinha assada. Pode ser gelada. É isto pela vida. Trabalha-se muito e come-se mal. E temos que ser poupados, filha. O tempo não está para as trabalhâncias. Ele custa muito a ganhar. Sai-nos do corpo e do suor do rosto. É sorte do camponês. Ganha-se de verão para se comer de inverno. Ou depois, a avenha cheia que a lava o duro. Enfim. A vida. A porca da vida. E dão o cachorro. Apenas o que ela custa. Andas a uma esquerreira. Esparvoada. Com os meus. Apenas o que mais não resta aos cunhos. A polícia. Dá um pouquinho. Raparito. Dezoito anos. Mas é preciso é tarde. Juízo. Marilho. Marilho. Oh, Marilho. Olha, parilho. Onde resta mais tu? No quintal, já me esperei. Os desais daqui estão de eu a falar com o filho. Mas se você não quer assim, é pronta. Está bem. Mas estava a aconselhar-te, filho. Sabes? O Zé falou-me a teu aspeito. Ora, o Zé. Anda, moira, na costa. Ou se anda. A pensar, maioral. Mas estava na vida e na morte. Ora, deixe-lá a morte. Ai, contigo. Até deixava a vida. Aparece, Siga Anitta. Aparece. Olha que apesar dos meus tenta. Não me perdo. Não me perdoe. Não me perdoe. Quem é que na velha? Ele, rapariga. Eu. Conspeta. Fica aí, moça. Tomaram muitos rapazes novos. Serem como eu. Ora, seu André. Vá só. Fechou a... Para experimentar. Eu. Ora, agora quero experimentar. Posso-me ser mal-se que pode o cheiro? Puta, manda-te. Numa praça em que amostámos tu. Agora, então estarei um bobagem ao que a camisa. A, queres ver? É, agora? A, a... Para quem? Para um ismático, ora! O ismático que me deu aquela pincarela aqui nas costas. Ora! E com todas essas gores, quis o vosso musicou! Ai! Porco, acaso não nunca vale o que fez mal. Quer, então, pode acabar o ver! Agora... Para ir lá, até que não está mal. Boa noite. Diz? Vosso-me sem saber porque é que eu vim procurar? Não. Ai, é que eu... Gosto? Sim, claro, perfeitamente. Gosto de um homem. Gosto de um homem. Ah, já se vê de um homem. Ai, a quem vi poucas vezes. Mas é o valente. Ai, valente sou eu. Ai, campinho também sou eu. Ai, eu campinho do Ribatez. Eu campinho do Ribatez também sou eu. Ai, para a perícia, é da cachofa, gosta de mim. Há um papo! Há um papo! Há um papo! Há um papo! Ahn! Fanta! Lá vem vocês para dar-me uma energia! Não, senhor mulher! Ó, senhor André, e eu depois volto cá, posso me ser ainda me há de ajudar. Santa! Oh, oh! Santas, pais, santa! Santas, tarde, o que vai lá dizer. Há um papo! E você onde, senhor Fernando Chávez? Bebe! Ah, pastor! O mal era certo? E então? Shhh! 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 Não, não diga nada! Parece que é cigana! Gosta! Ah, sim! Pois! Gosta! Gosta de mim! Ah! Santas! Oh! Oh! Santas! Ih! Oh! Você não diga nada! Eu não diga nada! E então? Shhh! 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 O que é, meu pai? Shhh! Apenas jantar-nos o quê? É! Calma, fuja! Shhh! O que é? O que é isso? Shhh! 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 Maria! Oh! Maria! 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 A senhora senhora diga! O que é? 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 Olha, viu gente. A alcançar, a felicidade deve-se. O que é? O que é? O que é? Vai, não me desigas. Vai e come-te a ser feliz. Pode-me dar-te na felicidade. Ele espera-te ansioso e amante-te. Às duas é ponto. Às duas é ponto. Diga-te, direi. Boa vida, te espero. Às duas é ponto. Tu não me esqueças, ah? Adeus Maria. Adeus. Às duas é ponto. Se o cedo ou se o cedo é, bem quito. Adeus Maria. Adeus amor. Espero. Ai, senhor Luís Madre, a minha vida, a minha felicidade, o meu amor, começaram a rezar o sol de cor. Espero-te, amor, renta ao sol, amor, toda ansiosa. Maravilhada, apaixonada, simpulenciosa. Maravilhada, amém. Mas depois na rua, somente a lua, em paz a te esplendor. E às gelas, espero-te, ama de amor. Tens a chosa que te vê E espero que o teu bem Como eu não achetei Quero esperar-me de nada E na hora do sol Vem-me a brisa sobre a terra E espero que o teu amor Não sei o que o teu amor Certo de amor E o seu amor Para as tuas Mele a brisa E a paz E o seu amor A me pôr e se cua Somente a lua, passa-lhe esplendor E as janelas que acabam o dia Passam horas a contar As que salva para te ver Passam-lhe a esplendor E o meu desenho agora vê Mas se rai, fico contente Até à chuva, foi de vela Fico adivinante a te ver A chorar no meu chão Espero-te agora O amor que não sobe e graciosa A vinada, apaixonada, silenciosa É depois da lua, somente a lua Passa em esplendor Irá a geneva Estrela Queria-lhe Estrela São duas horas Ninguém a rumo está a zero Maria, como vais? Diz-me aos laios Responde, não me respondes Responde, diz-me aos laios E onde queria, onde tens de oponha Estrela, estresla, estresla, estresla Estrela, estresla, estresla, estresla É que barco Porto o tempisto que me sentiu com o pobre apariço Só para satisfazer os seus bastidores É barco que eu consegui o atendimento É que barco que eu consegui o atendimento É que barco que os homens falam É que barco, só o homem corrente A que cabe o ar-se-lize Ai, mas barco Ai, ai, que barco Tem esperança de império Já é essa pistola E tu, José, mete imediatamente essa navalha no bolso Que vergonha, meu Deus Brigares com o teu patrão E o senhor Bater no seu criado Que barbarismo Que infamia Deve respeitar-se mutuamente Porque antes precisa um do outro Olha que serio, hein? Louvado seja Deus Não assenta, louvado seja E do meu óculos ali Dares tribunção a um doente Ainda cheguei a tempo de evitar tão grande desgraça Apenas enfim Eu sei, José Mas eu que foi Porque, pai, achas tu, patrão? Porque o José tem um coração nobre e leal Capaz de lutar, vencer ou secundir Em defesa da sua honra ou da honra alheia Quando alguém menos escrupulou Se serve da sua condição de homem enrique E do seu dinheiro Veio com falsas promessas E num diabólic plano Lançar na desgraça Alguém com um coração puro Cândido mas engende Senhor Fernandes Não se fala em outra coisa Ora vejo a vossa necessidade de orar Um escândalo, um escândalo Com licença-lhes brigada Ai, o senhor é bom, senhor primo Acho Matava-te Nem mais Nem menos Sabe o que é comigo? Não abra a boca A vergonha anda a arredar-me aqui E em mim A cachopa parece uma santinha Chegou a minha função Tem-lhes que a minha esposa Matava-te Pois, por exemplo, o teu sim Olha, com os vistos por nós três Mas eu quero que a minha dizia Se eu fosse por ali e ia lá Se eles casassem com ela Ela plantava-nos Pítria Pítria Pá, pá, pá Além disso Diz, senhora Que a chopa não gosta dele Ai não Pois não Pá, que se dá a nós Que o senhor Luís mal Olha-te lá vida Só que eu não gostava de nós Quanto Quanto Pode se casar com ela Ah E num do pai do senhor Perfeito Muito Por conta disso Aquilo ali a questão Percebe A questão A questão não há cada coisa Está me um dedo de vontade Está me um dedo de vontade Está me um dedo de vontade Estou a botar de vontade Por que a Marília E a Marília Por que, senhora Ana? Puxiu Por que, senhor Santristo? Não, não dizíamos mal Se uma filha Hum Não diziam mal A maior alco Geritela da Holandesa e o mais conhecido calhandreiro da assenhada a batalhar-lhe nas minhas alheias sem cortar. Mal, eu lhe vi que irá. Calhandreiro, eu lhe admito que sou amigo. Quem é que você não lhe admito? Chame-me calhandreiro. Nem eu, bota a alcunha da alcadeira. Pois mas vocês são. São. E se repete. E se repete, seu sacerista. Agora vai chamar a sacerista, a porca da cemento dos alheias de cama, os alheios de pé. Opa, opa! Vocês há para aqui chamar a família. ou se cal, ou racho de meia-verde. A mim? Assim pois, aquela vera de sempre. Ora, porra os alheios, 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 Acabe-me, tem desgraça. A sua opinião só, homem, dos alheios. Não. Os alheios não sabem. Foi eles o superior. Mentiras, foi eles, foi um alheios. Mas não sabem discutir sem sergatar. É, para lábaros anos vem a música. O que é? O que é? E o vercalho? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Não sei, mas eu sei! Mas se outro é que eu já vou? Mas porquê? Então tenho discrimição! É o caso do Leroy. Viva o Chiquinho! Viva! Viva! Só para quem vai, Dua! Viva! 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 Amém. 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 Varia, precisei-vos falar-te. Mas eu não tenho nada para o que dizer. Eu sei. Mas pode-te me dizer um dia onde eu vi as coisas na natureza. Não. Temos comunicações. Amém. 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 Disseste-me um sanguírito, meu amor, aquele grande amor pela primeira vez te preparei na desfilhada leira da broa que te demias a minha lhe tinha dado quando afinal um de ti vê outro e ele viernes tu. Onde vinhas? Exactamente, Viana. Não posso te chamar de género. Já tens idade suficiente para distinguir-se do meio de maus. Para saberes que um labrador seja uma mulher de cama, como tu ou para a esposa que lhes tem para a mãe. Seja para a fonte. E cá é que isso te interessa? Viana, culpinar pela minha e pela tua felicidade. Pela tua felicidade, o que o quiseres. A minha só a mim diz respeito. Sentes-te feliz? Nem feliz, nem infeliz. Casparia dizia a atitude que o tio me deu à noite lá dos bons. Nem eu te ci, São Luís Marta, a incensatez das suas ações. Apenas louvei o bem condenando o mal. E o senhor, o seu mal, ao tentares desir a filha do seu criado, o seu servidor, infelizmente. Mas esquece que os meus hábitos, só a mim diz a respeito. Mas virei, tampouco, admito-te, que alguém me os comente, me julga ou me esconde-me. Mas vivendo em sociedade, temos que esperar dela a absolvição ou a contemplação das nossas atitudes. Quem me absolva ou condena é apenas a minha consciência. E o que te diz a sua consciência? Por enquanto, nada. Nem me condena, nem me absolve. Apenas a consciência me diz, deve ser superior a esses comentários, nos crimes dessa vil e estúpida sociedade tão pobreza. Se é tão estúpida e tão vil, o que serve dela dos homens e, infelizmente, até de muitas mulheres? Por uma necessidade agrícola das mulheres? Por uma necessidade física? E não tem escrúpulos? Escrúpulos? Quem, Pato João? Quem, como eu, pertenço a uma classe superior? Não se pode preocupar com essas mesquilhices? Não, tudo o resto. São patafuadas, insensíveis. A sua superioridade é apenas monetária. Porque eles são seus iguais, seus semelhantes, filhos de Deus. Feitos do mesmo barco, tendo as mesmas necessidades e os mesmos direitos. A escravatura não acabou, nem há de acabar jamais. Enquanto houver na face da terra dois homens, um humano, outro que obedeça. Tudo o resto são patafados, ingênuos idealistas, ou falsas doutrinas sem consistência da vida humana. Não entremos em questões sociais. Pois, para isso, teríamos de enfrentar ou terminar de ser problemas mais complexos. Diria-lhe apenas que não tem razão. E lamento a sua mentalidade permanecer a vida nas sombras da Idade Média. Na vida, Sr. Luís Mato, não são só as questões sociais, nem o modo como elas são para resolver. São também os valentíssimos problemas espirituais da Idade Média. Bem, mas não foi para isto que a Idade Média se procura. Já foi já na discussão. Claro. Não. Pretendo muito seguir uma conversa com os outros virtuosos. E então? Lembre-se, peço o que pensar. Somente quero apelar à sua consciência, a fim de evitar a desonra de uma rabaninha. Até hoje tem, mas demasiado crente e ingênua, para que não caia da lava do pecado e na má vida de pertencer a todos, quando o Sr. saciava o seu desejo em parte dela, a abandonar os novos sentimentos, os seus, meu caro. Regidos pelos mais alimentares, princípios da justiça e da humanidade. Sim, sim, pois. Pois. Não devemos fazer aos outros o que não queremos que nos façam a nós, aos nossos. Não percebo. Lembre-se que é uma irmã. Porquê? Não confunda. Minha irmã é uma senhora. Sujeita, como todas as mulheres, a ser medibriada, seduzida e, em verdade, pelos trilhos do pecado. É uma discussão? Não. Uma troca de impressões mais acaturadas. Uma esgrima mais violenta de palavras. E quem esgrima o melhor? A razão e o bem. Ai, se me deixaram ler a sua sina, adivinhe o que consome. É preciso sair. Oh, porquê anda triste? Uma mulher. Não fala, migalha do nosso filho. Oh, para mais quando não ama. Não anda assim. Volta a ser alegre. Torque a ser o campinho mais valente com os dois e o mais atrevido com as mulheres. Desce. Oh, não sou mofinda, pense nela. Maria é uma goida, uma perdida. Calma-se, garante. Sai para lermos olhos do amor de um coração. Vamos dançar a vira. Vamos. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CRITADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL � bagunce Mainz Interese A CIDADE NO BRASIL Oh, mas não ouviu? Parece que é surdo! Só tem uma caneta! Agora leva outra ali para a mesa! É, mas eu to tão quente! Vamos acabar-se aqui, vamos andar! Pois é surdo não! Minha, muito minha! Estão vindo de casa, não é? Mas eu sei que tem uma primeira de vocês! Vamos acabar daí, vamos andar! O que é essa? Azul! É minha, é! É! Eu a prisou com ela! Não pago esta! Venha daí mais outra! Pronto, rapido! Olhe, não pago a outra! Isto é campeão! Isso é lá com vocês! Olhe! Isto vai emburrecar uma outra, não é? É uma sucia, não é? É a sua! É a minha, é! Psssss! Treino lá mais água a pé! Não é assim, é? Com estas são quatro, uma balcão e três a ti! É! É! Você me dá o que aí, ó! Puxa, era minha! É! 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 É uma balanagem! Você me dá o que aí? Ora, páraque, ora páraque! Ná! Não vou na vida! Vocês perdem-me um prague não! Pois pode ser opção! Eu não opção de nada! Tem uns gatuns, pavlanos! Siganada de uma fita! É! Sim! É! É mais! Mais gatunas! O que você está fazendo? Eu sou o que você está fazendo. Oi! O que você está fazendo? Sim? O que você está fazendo? É cogeado! Diz-se em que eu vou ser mais de 10! São 10! São 10! São 10! Qual é o quarto? Eu não sei contar! Eu vou... 12... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... Os quatro são 10! Eu vejo ele! Eu não estou grosso! Jagu... 8— 9... Lois mourran! 10— 11— 10— Mas, assim é o cinto. Mas, Antônio, eu tomo arondês. Só do cinto. Mas, que que espoio arranjado? Mas, assim é o cinto. É, não é lá, então não paga. É, mas lá, tu nem me manda lembrar. Ah, não vá, não vá. Vamos lá apagar, vamos lá apagar. Quanto, quanto tempo? Cinco e três oito e uma nove. Quanto? Quantas? Nove. Há uma alguma? Má, mas eu vou sincero não se lembra. Uma balcão, três pôs ciganas e agora cinco. Cinco e três oito e uma nove. Veja. Eu vou dar um pouquinho aqui no quê? Ah, não. Tinha aqui no meu arranjo. Ai, tem desgraça. Estou para mim. Desgraçado. Ai, ai, o meu Deus. O que é isso? Uma grande desgraça. Então, mas o que é que foi? Roubar-nos. Roubar-nos? Quem? Isso queria um sabete. E agora? Não tenho devido tempo a pagar-me, pô. Estou a pagar-me, estou a pagar-me, estou a pagar-me. Ah, mas tudo. Claro, claro. Certo, eu estou a pagar-me lá. 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 Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Assim fica melhor. Vamos lá, tens aí o destino dos tempos. Para quê? Alumei mais uma tarefa assim. Ah, pode ser porque já vem, por favor. Adeus, senhor. Adeus, feralta. Posso sentar? Pode. Ai, boa feira! É verdade. Ai... E é muito bonito. Acabado. Muito obrigado. Caramba! Não é para agradecer. Como está o seu amigo? Um bocadinho. Peço, por favor. E você? Na vida. Ai, pois havia de ter perdido. Mas esquece-me. Não precisa esquecer. Ah, não precisa, não precisa. Eu sei que precisa. Eu sei ler nos seus olhos o sofrimento que vai no coração. E você? Não sabe nem os meus. Caramba! Não precisa, não precisa. Caramba! Eu sei ler que te espai canta, não sei. Eu sei ler que te espai canta. Eu sei ler que te espai canta. Eu canto pensando aqui, um falo triste daquilo Tantas meninas que sofri, dou roupa do meu estilo Não quero com essa dor, enfrenta a minha paixão Não deixe de pagar a dor, ao meu pobre coração Não deixe de pagar a dor, ao meu pobre coração Por ser de raça cigana, não me queiras desprevar Por que os outros, a raza humana, são os seres a amar? Os outros, a raza humana, são os seres a amar? Com o outro, a raza humana, são os seres a amar? Os outros, a raza humana, são os seres a amar? Os outros, a raza humana, são os seres a amar? Os outros, a raza humana, são os seres a amar? O que é isso? Então me encantas, ciganita Ai, dais que? Não ando a nisso, só a dirigir Não estou a fazer com essa mulher Não sei do velho sexo Dom Quixote Campinho Vai com a merda, pá Não vai ser, ahis que? Não vai ser Ai, meu dedo, estou agradecida! Você é um bravo e leal campinho! Muito obrigada! Logo à noite, espero por si, no Largo do Araná. José é o maior dos campinhos, tem um coração leal e uma alma nova. Devias agradecer-te tudo o que ele fez contigo. Agradecer-te o quê? Ter-te salvo. A mim? Sim, a ti. Salvou a tua honra e a honra da minha filha. Vale mais que toda a vida ou toda a fortuna do homem. A minha hora não está manchada? Ah, pois não. O que ias é de não tudo fazer? Conversar-te, senhor Luís? Conversar às duas da manhã ao pé do poço do Guedes era só conversa. Conversar! Calta aí, pessoal! Queria-vos que o senhor fosse, senhora. Eu não queria nada. Queria que tivesse juízo e votado nessa pola. Além disso, se o senhor Luís que quisesse fazer alguma proposta honesta, não me escolheria aquele local nem até os olhos. Iria falar com o vestido da nossa casa. Um labrador a falar comigo ao vestido. Mas pode falar às escondidas, não! E o que viriam as poucas do mundo? Subiciar a nossa porta. Eu perduro-me agora, depois da cena dessa maltrada noite. Só um milagre ainda pode salvar a tua reputação. A minha reputação não estava achada. Eu não me fazia mais. Ah, pois não. O mesmo que há muitas mães. Sua amante. Ou sua esposa. Ai, sua esposa. Ingenua. Esse era o bicho para trabalhar na rede. Ou depois largava-me. Ficavas assim uma malteza. Sem eira. Nem beira. Uma, uma... Eu não faria isso, pai. Ele ama-te. Ama-te, ama-te. Tanto quanto a mim. Ama-te, ama-te. Deseja, deseja. E o amor é desejo? Não. O amor não é desejo. O amor é uma afeição divina. Sobre qual o João? O amor é uma afeição divina, pura e sacrossanta. Que une pelos laços do coração. Dois seres de sexo diferente. Para a vida e para a morte. O desejo é apenas uma canjante. Um complemento desse mesmo amor. Mas tu não sabes isto, Matilda. Sabes apenas o que sentes na tua alma. E pelo que tu sentes, avalias os outros. O mundo não é como nós o vemos quando temos 18 anos. O mar de rosas, mas o mar de tormentas. Espinhoso e ingrato. E como o mundo são as pessoas. Não são como a gente as vê. São como elas que nos escondam. Mas tu. Como amas. Julgo que o seu abismado também te pode amar. Mas engana-se a rapariga. Um homem quando ama, mostra-se. Para que o mundo vejo que o seu amor é grande. E a sua paz ao correspondida. Vancorreia-se de amar e orgulha-se de ser amado. Nada, diz-te bem do seu abismo. Queria encontrar-te contigo a horas de morte. Para quê? Para te amar? Não. Para te seduzir. E tu, frágil e ingênua, caírias no lobo. Mais tarde, porém, quando ele te abandonasse, haverias de chorar lágrimas de velha e de arrependimento. Mas te serviriam essas lágrimas. O mal estava feito. Já não podias voltar atrás para começar uma nova vida. Era isso que eu queria dizer-te, meu pai. Mas faltava-me a falar. Mas tu, frágil e ingênua-se de ouvir, vai ser falso. Por muitos motivos, minha filha. Primeiro, não tens os seus princípios de educação. És esperta. Mas isso não chega para o poderes compreender. Por muitos motivos. Não tens os seus princípios. Estás fora do meio ambiente onde ele vive. Da sociedade com que o criou. Donde ele não pode sair. Nem tu nunca lá conseguirás chegar. Mas o rico não pode andar no pobre? Pobre. E esse mesmo pobre tenha a sua condição e a sua educação. Não é vencido pelas coisas que se tem hoje. Não sabe o que é o amor. O amor, muito pena. É uma espécie de ondas emanadas de coração para a criação. E que, embora de um nível industrioso, Um dois entes de sexo diferente. Um homem e uma mulher. Nasce espontâneo. Sem saber como nem porquê. Mas se espontâneamente lutou na alma, Só se poderá, contudo, agradecer. Pela muita comunhão dos mesmos sentimentos. Dos mesmos ideais. E muito bem superior. Para isto, primeira mulher. Não é necessário obter as duas corações. São necessárias duas inteligências. Em equivalência de cultura. E é por isto. Não é por mais nada que tiveres de ser ouvido. E é por isto ainda. Que ele não te pode amar. No lito do sermão. Ouviste que eu choro? Ouvir, ouvir. Me compreendi. Agora vai. Vai recletir as minhas palavras. E se estiveres indecisa, Bonde os olhos ao céu. E rogá-vos um auxílio que ele não te procurará. Aí, Maria. Serás feliz. Hás de amar e ser amado. Muito agradecido, Sr. Prioro. Pelos conceitos que morreu a Ana Maria. É este o meu mistério. É caminhar as alvas da terra. Afim de elas encontrarem a verdadeira vida. Para além dos umbrais da morte, da paz e da eternidade. Ponto, Sr. Prioro. Diga. Como é que o senhor, sendo padre, sabe falar assim das coisas do amor? Encanto, queres ser padre? Que homem é com todos. Ponto, amora. O Sr. Prioro que me extrai o maior álbum. Eu era com os diabos. Acabo de dar o bom espiritual ou uma alma que ele precisava. E sendo o maior álbum entre os principais interessados, veio também o meu auxílio. É muito bom. Ó, rapaz, meu irmão. Morreu de alguém. Se tu não fumo no braço. O meu russo. O meu cavalo. Que rio de animais. Complei bastante anos na feira da minha idade. Era assim mais ou menos da idade da minha marido. O meu homem, coitado. Não deixo-me. Natural, natural. Tantos anos companheiros. Companheiros e amigos. Eu não comia sempre e meio. Eu comia. Bom está-nos, meus senhores. Ah, já, já. Falo de fazer-vos. Olá, moço. O doutor que fugiu e feriu um homem. É. E ires de calvo cabelo. Fizeste muito bem. Leva os cabelos todos precisarem e os homens precisarem também. E nós, quase João, vamos até o jardim. Até já. Até já. E foi para isto? Há vez? Diz a sua ajuda. É claro, é claro. Sem mim não fazes nada. Sabe-lhes o meu período? Olha, quando eu tenho aqui me apareço já perdi uma coroa. Ah, sim. E depois? Olha, seu sacrista. Já não disse para chamar sacrista. Pega, pega. Pega. Você é um serga-teiro. É que eu não posso com este arraio. Se eu fosse o arraio é a minha rachada meia-meia. Para ver, para ver. Calma, 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 calma. Posso dizer? Quero saber-me, Sr. Padre, não é? É sim. Estão as mulheres de igreja para resolver-se. São muito mais a parecer-me. Então a gente, por aqui vir à direita, encontra o Sr. Padre e mais o Sr. Amaral no jardim. Vá. Com você. Que eu já acho que o Deste nem sequer era de seu. Posso, André? Olha, olha que putra. Olha que bicho. Olha lá. Sabe a sua vida. Por quê? Traga-me um bocadinho, não? Acá, acá, acá. O quê? A pessoa linda. A pessoa linda, mas o Sr. Diz. Que é que eu não posso ter aquela paredeira? Não sou se ela, a Maria não andaria que os meus com ovo a paz. Percebe. Percebe, mas vamos ou não vamos a perder o escalão? Vamos, homem, vá. Vamos. A CIDADE NO BRASIL 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 E mal se chegasse ao pé, já botava-me a ele. E por causa? Em maio, até ontem. Não era a primeira vez. Quando eu fui julgadas-me, nos meus tempos, quando eu era novo... Oh, meu, por amor de Deus, não me acontece outra vez. Hummm... Mas não era eu? Nosso Senhor, me afundem nesta árvore! Oh, isso sei! Mas não sei nem o que estava a brincar. Não sei nem o que estava a brincar. Mas não sei nem o que estava a brincar. E são paródias que se tem no teu ânimo da minha idade. Então, pegava-me a autores, ali apareceste. Está bem, mas assim, de repente, assiste-me. Mas nós não teremos tempo nem vagar para brincar. Custo gostar, ainda hoje temos de trazer o autor transmalhado para a manada. Ai, trazemos-me ao nosso próximo os maiores campinhos do Ribadé. Boas tardes, meu irmão. Eu cheguei a mim até. Mas tu vais ter ainda bom e espere-la. Os olhos estão brejinhos a parida. Ora, e você que não viesse com os seus galantins. Se calhar não aprecia-te. Ai, aprecia, aprecia. Mas não são os teus? Olha como bem-me, como ela está à luz. Tira a pata, não me toque. Estás a vista, ah? Pois eu costumas ser assim. E como costumas ser? Mais miguinha. Ora! E costumas deitar-me nas olhadelas. Até me fazes fornir toques, toques. Estou aqui. Assim? A mim, pois. Não é o enra. Mas é o enro o meu. E eu ainda mais. E dá mais o quê? Não há que ver. Esquece-se isto. Esquece-se-me o quê, seu André? Não estavas de mim. Eu? Te gostava de si. Ora, seu André, estou-me tarde na hora. Esmeralda, Esmeralda, tinha-me longe. Ah, disse-me tanto, caramba, que é deimoso. Pronto, mulher. Mas se te esqueceste que gostavas de mim, não me esqueceria eu que me esqueci de te dizer que gostava de ti. Gostava de mim. Oh, seu André, estou no juízo que já tenho idade para isso. Poxa. Não esperasse. Tem paninha do meu canal. Eu sou um pobre homem viúvo. Justiça paninha com chefezinhas e tontos. E ame? Amo-te ainda mais com o meu cavalo. Com o meu cavalo. Com o meu cavalo. Ora, seu André. Tenha juízo, oh, melhor oveia. Prova, Esmeralda, rica, dás. Olhe o peito. Um beijinho. Olhe o peito. Ah, não, não, não. Deixa-me passar a guerra da chope. Não, 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 não. O que mais se faz? Pouco, homem. Mas o Morreira se ganha mais barro para lá. Ah, só foda. Ei. Então, ele queria andar bem. O que é que isso tem? Ele podia ser teu pai. Pois claro, podia ser pai dela. Mas eu não acusei. Pronto. Acontece-vos alguma coisa do outro modo? Oh, Serpinho Gé. Ora, se só penses o homem, o homem não. Irre o peito. Pouco, Pouco. Serpinho. E tu, queres aqui? Eu. Para quê? Para achar que pires usar que não me interesses. Nós, os gigantes, somos teimosos. Quando amamos, fazemos tudo para que o amor do nosso coração se torna uma realidade. Mas eu já sei que me desprezo. Estás enganado, Geraldo. Eu não te desprezo. Mas também não te posso se amar. Devemos testir. Estima? Estima, sim, Geraldo. Quanto a pressa é que eu estás em putar o tempo, hein? Isto é bom de volta que estás tudo derretidinho com a cigana. Estás em putar o tempo, que 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 estás em putar o tempo. Mas estima? Estima, sim. Estima, sim. Estima, sim. Estima, sim. Mas como nós só temos um coração, ou como ele é só um, só um amor pode manter-me. E o seu coração já está lá? Está há muitos, mas está há muitos. Mas só há pouco convém-me. Quando dizendo a outra rapariga que a amava, ela me fez convém-me ver. O meu coração já conhece ela também. Analisei tudo o que ela conhece. Eu amo-me. Amo perdidamente uma mulher que me despreze, que me odeia. Marinho? Por isso, Geraldo. Sabes-me para ti mesmo. Não te amar não é desprezante. Como é que já o compreende? Sei perfeitamente analisar o teu sofrimento. Pelo sofrimento que me esmaga o meu peito. Por isso, Geraldo, sempre amigo com as outras pessoas. Teu amigo. Ah, senhora Zé. Você é um nobre e leal cantinho. Olha, vem ali a Maria. Fale-lhe. Diga-lhe do seu amor, São Zé. Para que é, Geraldo? Agora o que te interessa é trazer o touro e te resmaiar para amanhã. Fale, São Zé. Diga-lhe. Adeus, Geraldo. Adeus. Tem falado? Sim. E falar-lhe bem ou falar-lhe mal? Nem bem nem mal. Então, falávamos do amor que um homem consagra quem quiser. Um nobre e leal cantinho que não merece nem o seu desprezo, nem a sua intolerância. Olhe. Olhe. Olhe como ele vai bonito. Ali, no meio da lesia, com os outros campinhos. Cavalgando naquela cela. Firme. Com a rede verde a dar dar. De valer isto, à procura de um touro de resmaiar, que ele valentemente a vencer. Pois. Porque ele não teme a morte. Não. Que os heróis não temem a morte. Sabe? Sabe o que é que os heróis têm? Os olhos traem-se o eixo de uma mulher. Mas você não ama. Andarei. Mas há pouco compreendido. Não valeu. As ciganas são para os ciganos. As ricas são para os dignos. E as pobres como você, para quem morei jovem afora, por essa mesia, sofrendo as arduras das giadas de janeiro, as arduras dos invernos, o calor das labaredras do suau e o sol ardente dessa lesamira. Não há que ter ilusões, cada um é para quem nasceu. Cada um é para quem nasceu. Como estás, pensas-te ímã e linda? Ah, o senhor! Desfaz-te? Não o esperava. E desejavas-me? Também não. Em Maria, já não me amas. Nunca o amei. De veras? Sim, nunca o amei. Por que quiseste uma noite ir ter comigo? Cara, caliente e tinha ilusões. E desiludiste? Considerei. Ah, sim. Vi que todos os seus intentos só tenham um objectivo, tornar-me-se o amante. E por que não a minha esposa? Porque não soube que o senhor me ama, nem eu tenho educação para tal. Pois eu não dizei o que é que o meu coração dizia. E cheguei à conclusão que eu não o amo. Mas sim ao outro. Por isso? Por isso, Maria, e a ti? Não vou me procurar. Nem o pedido nunca mais. Se não fosse o zero, caso a minha publicação, a minha honra neste momento seria machada. Faz aqui, senhor. Tente dar-me mais outra vez a minha filha. Não, general, pedir-me desculpa. A mim ou a ela? Aos dois. Não trouxe, senhor Luís Mata, não trouxe. Devia, na verdade, pedir-me desculpa aos dois. A ela, pelo mal que lhe ia causando. E a mim, por ser trinta anos criado de seu pai, fui-a obrigada a despedir-me de sua casa. Porque o senhor não soube cuidar da filha de um campino, nem saber das barbas rancos do pai da Seraparito. Talvez tenha razão. Tenho, tenho toda a razão. Pronto, agora descansamos. O senhor já está na manada. Deixe-me desistir o jantar do pai. Então vamos, filha, que é o fogo já para a festa de mim, José. Obrigado, ao proveito. Sol. Sol das Lucídias. Oh, meu amigo, já dá o meu sol. O sol que me aquece, que me ilumia. Uma estrela imensa que me guia através da alma, da minha existência. Nem ao menos posso ter esperanças. Porque todas as esperanças do seu amor eu já pedi. Desgraçado. Desgraçado que eu sou. Tanto ainda sonhado, agora. Agora todos os meus sonhos acabaram. Anta a cruel realidade que nos desprezou. É tranquilo. Martírio. Como custa a gente gostar de alguém. E ser desprezado pela mulher que doata. Ainda se ela gostasse de mim. Como esta vida era diferente. E sabes se ela não gosta de ti? Ouviste o que dizia? Ouvir. Mas eu sonhava. E quero ouvir mais. Aquela primeira vez me disseste. A despegar de velha da dor. Naquela noite tão linda do ar. E queres ouvir mais? Quero. Para quê? Para depois ajoelhar nos teus pés, sério. E dizer que te amo loucamente. E pedir-te perdão por tudo o que eu te fiz te oferecer. Vai, Maria. Há muito que estás por lá. Esqueceste tudo? Tudo. Tudo, Maria. Agora és com a alegria que me deste. Para ser feliz no futuro. Como és bom, não é? Não, Maria. Nem tenho palavras que descrevam o meu contentamento. Apetece-me rir, chorar. Chorar e rir de alegria. Sabes, Maria. Sabes, Maria. Eu amo. Amo-te muito. Miro Alba. Ó Miro Alba. Caramba, há novidade. Quero para surgir. O que é que diz? Quero para surgir. E a cachopa? Quero para uma marinha. Quero. 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 Então, meus filhos, se é no vosso gosto, casem. Estou até muito contente. Caramba, até muito contente. Caramba, até muito contente. Caramba, até muito contente. Caramba, até muito contente. Amém. 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 O Paulo detira a, por retira a longa honestidade. Diz-me do What Bibley. Diz bem, há dias tão pequenos ou tão grandes que são maiores doi minha vida inteira. Com patrão também parece sendo políticos. Sim, sim. Então, sabem, as nossas filhas. É verdade. Esperava este dia, com uma ansiedade, tal como naquele dia em que na minha vida. Tal como na dona doido... Lieutenant TJ hemor tired. Não, obrigado. Agora, pastrão, também,uito abençoe, é uma desconfinidação... Se o Sr. Um Moral não quero, não insisto. аны. No Sr. Empadow n suspensão demorado, o Sr. procurement está muito de mude a desprender as bênçaiggsas. Faz mal! A gota! Oh, senhor Pernambuco, isto não é uma gota! Mas uma briga de trombone! Pernambuco, Pernambuco, senhor Pernambuco! Se o senhor casou a minha marida, há de mover a policial dela, e da menina o entra! Entra, senhor Pernambuco! Pronto! E que tal, senhor Pernambuco? É bom! Muito bom! Eu não te dizia que é marido! Mas não, faz mal! Agora, ô Patrón Mal! Tem que ser! Tem que ser! Tem que ser! Vamos ter ao menino! Ah! Bloco-se-me que o Patrón não me serve nada a vir! Esse é um papáspera, escão! Agora vem ele! Olha como ele tem bonituras, o seu sacrista! Você tem que ser! Não tem mais de boa para fugir! Já ouvi-me que o senhor sacreista tem nome! Eu sou o Pernambuco! Pernambuco ouviu? Não! Sou-me sacreista! Não se zangue! Ah! Não se zangue neste dia! Não se zangue neste dia! Eu não estava a despedir, senhor Pernambuco! Até queria oferecer aqui óptimo, sacreista! Não há tanta... Mas é só que lá, João. Se eu sou o Bernardo, é como se chama Sacristão. Porque você é Sacristão, homem. E hoje anda tão lindinho de fantástico. Parece mesmo um toureiro. Não, senhor Padre. Há dois que temos feito ao árbitro. Não discute. Tenho um juízo. Ah, eu? Mas hoje eu tenho acho. Tenho eu assim, mas se vai passar a questão... Não, não, senhor Sacristão. Não deixa-me mais Sacristão. Mas vai ou não vai uma pinga, amigo Sacristão. Beba logo, beba. Vão ser eu mandar dançadíssimo. Dançadíssimo e puxar o padel de mochilas. É que é o que eu não faço? É, pois diabo, basta, basta. E mais que não venha, ahn? Agora tome. E vais chamar Sacristão à porca da sua avó. Ele comeu tudo ao lado de um raio, mas... Não estou sem insistir tanto. Está bem, mas a cerimónia é só um túmulo. Vai a ver, ó Maral. Vai para o diabo que agradece. Já cá não está nada, mas... Este dom é engraçado. Sempre tem vontade de escrever, verdade? É verdade. Mas apesar de tudo, posso confiar, terem máxima consideração com ele. É da máxima confiança. Já viu, padre João, como há proveitos da vida da piedade, todos estão felizes. É verdade. Todos muito felizes. Eu não lhe dizia. Deus havia de fazer tudo pelo amor. Demorou tempo, mas fez. Mas ainda sofreu-se. Ainda sofreu-se. Ainda sofreu-se. É verdade. A lenda, desde pequena, descustada do Luís. Luís, desde pequeno, com doito e vejo-nos. Só mais tarde, reparou-me que o amor que ela tinha por aí. O Luís, alguma vez havia de assentar. Deu imensos desgostos a muitos em honrar-se a mais de família, seduzindo-se das filhas. Mas estou em querer que hoje, próprio tu, será outro homem. Resolou-se. Resolou-se. Tenho fé. Tenho fé. Além disso, não repara-me como é loutrora. Tão altivo e orgulhoso que os seus peganinos tomem ricos. hoje em dia já estão vencendo o povo... É verdade. Que que foi? 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 Que foi? Que foi a noite ou mais eu noito, E digo-me todos que aqui estão. Eu ao Sr. Amaral e ao Sr. Pablo João. Quer? Deixam-me a recitar mais outra. Música! Música! O barcaio! Toca lá o verde, que eu também vou dançar. Viva o papel ruim! Viva! 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 Abenç align atrapalante! Música! Auzah Adunky! Abertura 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 Para o senso-maior alto Abertura Abertura Agora o seu padre João não viu nos meus bons tempos Agora Abertura 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 Felizíssima Abertura 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 Eu pensei que não vou poder virar a mara-lheira. Eu era um doido, um doido, um doido. Consegui-me ser esse pobre. Só desejava a carne daquela raparinha que se dizia. De tudo me arrependi. Depois chegará à vida para estudiar todos estes meus filhos. Há de chegar, Luís, há de chegar. Somos ricos, muito ricos e poderemos fazer imenso bem. E a todas essas que lançaste na má vida, dá-lhe-lhe-nos uma casinha e todos estes até a alma. Como és boa. E faremos mais com o ósseo do Padre João para poderem-lhes levantá-las moralmente para que o dia quando vim se aproximar possam enfrentar sem receio e sem bocado da justiça de Deus. Mas diz, Luís, como te arrependes-te de tudo? Numa tarde, ao sol das mesílias, encontrei Maria sozinha para a cama. Mais uma vez a procurou-lhe-se por si. Mas ela, expisadamente, recolheu-me, dizendo-me que amava outro e não o vi com o meu dinheiro. E tinha razão. Foi o que lhe disse e apostei-lhe. Depois, ao sol das mesílias, recebi-lhe-se de 60 anos com a alma. E, nessa hora, pensei-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. O que é que estamos hoje, senhora da Tia Dade? Senhora da Tia Dade, o berço da nossa terra, da nossa azenhaga, será também o berço da nossa felicidade. Pois não é esta, pois não é esta. Viva o senhor Mismarca e a menina Helena. Viva o Zé e a Maria. É dos diabos, não sou capaz de acabar. Viva o Zé e a Maria. Não há muita suzinha. Viva o Zé e 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 o Zé. Está aqui. Parabéns, chavaria. Cigano. Parabéns, cofé. É a tua mulher. Oi, é o meu marido. Casaste-me? Claro, casei. É a nossa moda com cigano. Festa de religião. Três dias, por favor. E como só bem, vocês hoje não precisam, não quisermos deixar-me ficar desejado a melhor felicidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Meus senhores, meus senhores, Esmeralda, aquela linda cigarrita que todos nós conhecemos, casou. Vamos lhe dar um viva e que nem se viva venha imensas felicidades. Viva a Esmeralda! Viva! Viva a Esmeralda! Esta é de cruz. A teora e o seu sacrista vão casar. E a teora e o seu sacrista vão casar. E a teora e a teora vão casar. A teora e o seu sacrista vão casar. Oh, 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 oh. Graças a Deus, Maria, eu quero-te me beber, por tudo o que fiz sofrer, com as minhas intrigas e as minhas frustrias e a ti também, porque queres me beber? Há muito que se dá por lá, não quero. Obrigada. E há o imã, ou o imã? A filha anderinha, me pedi desculpa a tu lá, gente. A filha anderinha. Nada, tenho de desculpa. Escoviteia. Só eu me pedido pedir desculpa, não quero. Minha! Venho já na Arbolsa, porque comecei a morrer! Tu tuvei a teres! Que bonito! Que bonito! Parece um sonho! E agora que se juntaram as tuas maiores riquezas do Ribatejo, a minha, e a do Luís, nunca mais haverá na Arzenhaire uma casa com miséria, nunca mais aterrado não ocupa com fome. Pois vamos formar nesta linda terra e ao solo das nosírias uma comunidade de amor e trabalho onde todos teremos os mesmos direitos. Todos teremos os mesmos direitos. Nós vamos ser todos iguais. Todos homens... ...sermos todos irmãos. Viva! 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 Eu também! E eu, que é um arrebento com o madrão da Babadén! Veio ao solo das nosírias! Veio ao novento! Veio ao solo! Veio ao solo das nosírias! Veio ao solo das nosírias! Isto é impossível, não é? Ao saldo das mesírias... Até o sonho é possível, o padre. Ao saldo das mesírias... Até o sonho é possível. E ao saldo das mesírias, trabalha-se, demoreja-se, Solve-se na labuta da vida, na conquista do pão de cada dia. Luta-se. Há vencedores e vencidos. Mas nas desgraças e convosco, nas grandes alegrias, Todos os arrancores se acabam dentro dos nossos corações. Duros, mas oleais e derivatejantes, Brota-se espontâneo o amor e o perdão. Solve-se as mesírias, que nos queima, nos alumbia e nos revigora. E o solve-se as mesírias, são os beijos mais ardentes da nossa amante. É olhar mais externo no nosso noite, Nos pelizora radiante da nossa felicidade. Solve-se as mesírias, ganho do alto nos céus, Solve-se as mesírias. Correio-se as mesírias. É um presente de Deus. Solve-se as mesírias, que dói a flor da adultia. É olhar para o meu lado, pela vinda da família. Solve-se as mesírias. É a mais linda mulher Descobre a mulher Que canto-me o passo bem Todas as meninas É o fogo lágras a dor Pra te estar na base Pra namorar a tua voz E és como o sol brilha E dante Pois brilha a alegria E é o fogo lhe adeira E sempre a vez o sol nasceu E a sua voz eu morro Não te vejo só morreu Com o sol brilha E é o fogo lhe adeira 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 Que canto-me o passo bem Só brilha E é a mais linda mulher E é o fogo lhe adeira 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 Na bocura, na bocura 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 na bocura